Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo na nossa série sobre Forex e vamos dar sequência falando sobre o MetaTrader. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como abrir, fechar ordens, definir o Take Profit e definir o Stop Loss no MetaTrader. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês como baixar e instalar indicadores no MetaTrader. Existem indicadores que são os indicadores para análise técnica, que são ferramentas visuais que vão te mostrar informações adicionais além do gráfico tradicional que você tem ali na tela. O MetaTrader já vem com alguns indicadores instalados por padrão e você pode baixar e instalar outros indicadores. Tanto os indicadores para análise técnica, quanto indicadores que trazem informações adicionais para você no gráfico. E então eu vou mostrar isso neste vídeo. Para começar, vamos abrir o nosso MetaTrader. E com o nosso MetaTrader aberto, ele já vem com alguns indicadores que podem ser acessados aqui na esquerda, em indicadores. Ou então em inserir indicadores e nós vamos ter também o acesso aos indicadores que vêm instalados por padrão no MetaTrader. Então você tem aqui alguns indicadores de tendência. Eu vou colocar um só para visualizar. Vou pegar aqui o Java Rage, vou arrastar ele para o gráfico. Ele vai abrir uma janela onde eu vou definir as configurações. Cada indicador vai ter as suas configurações para serem definidas. Aqui são as configurações deste indicador. Você alterando de acordo com a sua necessidade, clicando OK, ele vai ser adicionado ao seu gráfico. Ele pode ser adicionado tanto em uma caixa separada, quanto sobre o gráfico. Depende muito do indicador que você está utilizando. Eu vou excluir este indicador e vamos escolher um outro indicador que fique sobre o gráfico. Por exemplo, as bandas de Bollinger. Eu vou arrastar para o gráfico, vou deixar como já está e vou clicar OK. Então ele passou a mostrar o indicador sobre o gráfico e não em uma janela separada. Isso vai variar de acordo com o indicador. Vou clicar com o botão direito no indicador e clicar em excluir. E você pode querer instalar outros indicadores ou ferramentas. A primeira opção para você baixar indicadores e instalar é através de um cadastro no site do MQL5. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas é um site bem simples, mql5.com. Nele você vai ter acesso a fórum, a marketing. Marketing é o mercado de ferramentas. Eu já vou mostrar algumas ferramentas de sinais. Freelances, que são pessoas que vendem serviços. Às vezes você quer um indicador personalizado, aqui na parte de freelancer você pode contratar algum programador especializado no MQL5, que é a linguagem do MetaTrader. Então, para pegar os indicadores, nós vamos vir aqui em Marketing. Antes, pessoal, é importante que você tenha um cadastro aqui no site do MQL5. É um cadastro bem simples. Depois que você fizer o seu cadastro, no MetaTrader basta você vir aqui no simbolozinho e efetuar o seu login. Por que isso? Porque o site do download, ele vai automaticamente abrir no MetaTrader para você instalar o indicador. Tá bom? Então, faz o cadastro, efetua o login aqui do MetaTrader e depois a gente volta aqui no site para fazer o download e instalação. Então, eu vou vir aqui em Marketing e aqui eu vou pesquisar o indicador que eu quero. Eu quero um indicador que me mostre o tempo dos candles. Então, eu quero um candle timer e vou mandar pesquisar. Eu quero indicador para o MetaTrader 5. Aqui está o resultado. Eu vou filtrar, eu posso filtrar os populares, os mais novos, os gratuitos e os pagos. Eu vou clicar aqui em gratuito. Ele vai me mostrar os indicadores gratuitos de acordo com o que eu pesquisei. Eu vou acessar um dos indicadores. Aqui ele vai me mostrar as informações do indicador, uma prévia de como ele funciona. E para instalar esse indicador, basta eu clicar aqui em Download. Vou clicar aqui em Sim, eu tenho o MetaTrader e ele vai abrir o MetaTrader. Caso eu não tivesse, eu teria que fazer o download e instalação do MetaTrader. E todo o processo de cadastro no site e login no MetaTrader. Então, eu vou clicar em Yes, eu vou clicar aqui em Abrir o MetaTrader. Ele abriu a janela do MetaTrader, novamente na página do indicador. E ele já fez o download do indicador, aqui na lateral esquerda. Nós temos então uma opção chamada Marketing, que é uma pasta. E dentro dela o indicador que nós fizemos o download. Eu posso fechar aqui no X de baixo ou com o botão direito aqui em Mercado, Fechar. E para usar o indicador, a mesma coisa. Eu vou trazer ele para o gráfico, vou clicar em OK e o indicador está aqui. Esse indicador mostra quanto tempo falta até a próxima vela. Eu vou fazer mais uma vez a instalação através do site. Então agora eu vou procurar aqui no site um indicador de spread. Para eu ver qual é a variação do spread na corretora. Então eu pesquiso o spread, já estou no free e eu vou testar este aqui. Spread, Custom Spread Indicator. Vou clicar nele, abriu uma nova janela. Eu vejo a descrição, vejo como ele funciona. A nota dele, 4.86. E também vou clicar aqui em Download. Sim, eu tenho o MetaTrader. Eu vejo o MetaTrader, abriu o MetaTrader. Ele abre o MetaTrader na página do indicador. A gente aguarda ele concluir a instalação. Ele já apareceu aqui do lado esquerdo. Vou fechar a janela. E vou arrastar este indicador para o meu gráfico. Vou clicar em OK. E aqui ele está me mostrando que o spread está de 0.6 pips. Caso o spread mude, você vai ter essa referência visual aqui. E você também pode fazer a instalação de algum indicador que você tenha recebido de algum amigo. Ou que você tenha baixado de algum outro site sem ser o MT5. Então, para você fazer a instalação de algum indicador que você tenha no seu computador. Que não seja através do site como eu mostrei. Basta você vir aqui no MetaTrader. Clicar em arquivo. Abrir pasta de dados. Aguardar ele carregar. Aqui na janela ele abriu. São os arquivos do seu MetaTrader. Então, para instalar o indicador. Vamos acessar a pasta MQL5. E a pasta indicadores. Você pode simplesmente copiar o arquivo do seu indicador aqui para dentro. Ou você pode, se quiser, deixar mais organizado. Criar uma pasta. Vou chamar a minha pasta de personalizados. Eu tenho aqui um indicador que eu já baixei. Então, eu vou copiar ele. E colar dentro da pasta que eu criei. Lá dentro dos arquivos do MetaTrader. Volto no meu MetaTrader. Aqui em indicadores, eu posso clicar com o botão direito. Clicar atualizar. Ele já está mostrando aqui para mim a minha pasta personalizados. Eu vou acessar a pasta. E vou arrastar o indicador para a tela. Eu não uso nenhum desses indicadores que eu estou mostrando, tá pessoal? Eu estou só colocando eles aqui no vídeo. Como um teste. Só para mostrar para vocês como funciona a instalação dos indicadores. Esse aqui mesmo eu não sei como é que ele funciona. Ele não funcionou aqui no gráfico. Nesse aqui ele já carregou o indicador. Não sei como ele funciona. Eu baixei apenas para testar aqui para vocês acompanharem como instalar manualmente. Vou remover ele. Clicando no botão direito. Excluir indicador. Para remover o indicador, caso não tenha a opção com o botão direito, como está acontecendo aqui. Você clica com o botão direito. Clique em lista de indicadores. Ele vai te mostrar os indicadores que estão no gráfico. Você clica no indicador e clica excluir. Clicando fechar. Ele já remove o indicador da tela. E caso você queira remover algum indicador que você instalou, basta você voltar na pasta e excluir o indicador. Que aqui no MetaTrader, quando atualizar, ele não será mais apresentado. E é isso pessoal. Este foi o nosso vídeo de hoje. Mostrando como instalar, adicionar e remover do gráfico os indicadores no MetaTrader. No próximo vídeo, eu estarei mostrando para vocês alguns dos indicadores mais utilizados, os mais comuns no Forex. Então, se você está gostando da nossa série, não esqueça de clicar no curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.